Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês algumas novidades, né, da semana, tá? Eu já queria salientar aqui pra vocês que eu continuo arrumando as contas da galera, tá? Eu peguei várias contas dessa semana e só faltou uma pra eu arrumar, mas eu só não arrumei ainda porque eu saí sábado com uma garota e tal, e aí eu contei pra galera em live, e eu já até excluí essa live porque eu queria que só o pessoal que tava ao vivo naquele momento, que foi umas 5 mil pessoas e tal, assistisse, entendeu? Então, cara, foi muito maneiro, velho. A galera chorou de rir, ela tava assistindo, chorou de rir também. Eu não achei que eu sabia contar, sabe, alguma história e fazer piada com isso tão bem, com certeza vai virar um texto, entendeu? Pra eu poder... porque foi muito bacana, cara. Foi muito legal. E tipo assim, essa live eu excluí pra ela ficar somente na memória da galera que assistiu naquele dia. Tá entendendo? Então é por isso que eu falo, não percam as lives, porque sempre rola umas paradas diferentes. E cara, nossa, sábado foi muito bacana, cara. Porque tipo, eu saí com ela na parte da tarde, tá entendendo? E à noite eu cheguei e já tava destruído, mas aí eu fui fazer a live contando pra galera. Então foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Mas se você tiver interesse aí, que eu arrume a sua conta e tal, é só você entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? O meu e-mail tá aí na descrição, lá o contatot3.com. E lá você entra em contato e aí eu passo os valores pra você, os métodos de pagamento e tal. E aproveita, né? Porque eu só tô com uma conta pra arrumar essa semana agora, né? Começou hoje, segunda-feira e tal. E até o momento eu só tô com uma conta. Então, não corre, porque talvez você entrando em contato hoje, eu já consigo arrumar hoje mesmo. Beleza? Mas é o seguinte, meus amigos. Acaba que, como é segunda-feira, né? A gente tem que rodar o gato. Chegou algumas novidades no servidor de testes. Tem algumas coisinhas pra mostrar. Novo banner, etc. Então, vamos indo devagarinho, entendeu? Mostrando uma coisa de cada vez. Como vocês sabem, essa semana, né? Agora, quarta-feira, é o Saga de Sapuri. Então, provavelmente, quando a gente for dar uma olhada lá no banner, vai ser o Saga. Porque ele chegou no Sagrado semana passada. Então, é com certeza ele. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês como funciona o reparo do Shijima, tá? Ou melhor, Shijimeme. Porque, meu amigo, eu nunca vi um reparo tão tosco na minha vida. É um reparo que eu nem vou fazer vídeo sobre. Eu só tô fazendo esse aqui pra vocês ficarem mais ou menos inteirados sobre como ele funciona, tá? Mas é o seguinte, gente. Agora, quando você soltar essa skill aqui do portão em um personagem, e aquele personagem limpar esse portão, por exemplo, sei lá, com um Shun Hades, tipo, você coloca o status negativo no cara, se você bater naquele mesmo cara, o Shun ele limpa. Se ele limpar, esse portão ele vai pra dois inimigos que estejam do lado dele. Tá entendendo? E aí, esse personagem que você colocou o primeiro portão, que é esse aqui, ó, de ataque, de, né, reduzir ataque físico e cósmico em 30%, ele pega o segundo portão, que é o da velhice. Tá entendendo? E assim vai, cara. Só que pra ele funcionar e pra você ir espalhando os portões em todo mundo, você tem que necessariamente limpar o portão. E, cara, hoje em dia, nesse meta, a gente tem quantos personagens que limpam status negativo, cara? Shun Hades? Shun Divino? O canon, ele se limpa, então, não tem nem, né, não faz nem muito sentido, sabe? E só. Então, é muito complicado você conseguir rodar o reparo do personagem. Tá entendendo? Porque ele tem uma mecânica legal de conseguir espalhar os portões, então, às vezes, você vai ver que esse portão de ataque físico e cósmico vai tá em dois oponentes. O portão aqui do personagem sofrer 25% mais de dano vai tá no do meio. Aí, depois, você vai bater num outro personagem e esse de ataque físico e cósmico vai pra outros caras. E aí, os portões vão evoluindo. Mas, cara, a única complicação que eles colocaram é que você precisa limpar o portão pra ele ser jogado em outros oponentes. Aí, cagou o reparo, tá entendendo? Você deveria conseguir fazer isso aí só de dar um ataque no personagem, algo do tipo, entendeu? Mas, pô, essa questão de você ter que limpar pra poder espalhar é um saco e vai ser mais um reparo que a gente vai fazer só pelo bônus de atributo, entendeu? Igual do yoga. Eu, sinceramente, tô tentando fazer ainda. Falta uma peça, né? Tá faltando o peitoral dele. Não vem, mas eu também não tô muito... Ó, meu Deus. Veio! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Hoje vai rolar live jogando com joguinha. Tá me entendendo? Eu e minha boca grande, velho. E aí, gente? Então, o último que faltava tá aí agora. Beleza, então... Não tô acreditando, cara. Ai, qual é a chance, meu amigo? Demorou, acho que uma semana pra gente poder fazer esse reparo aí e conseguir fazer isso. Pra vocês verem que mesmo você ativando todas as peças o máximo que vai demorar pra você poder fechar o reparo é uma semana, entendeu? Você vai ficar uma semana atualizando loja, atualizando, atualizando e tal. Não vai vir. E aí, quando você menos esperar tá aqui, entendeu? Então, já terminamos o reparo do yoga mas é um reparo que eu não me apressei pra fazer, entendeu? Eu só fui fazendo na maior calma do mundo. Entende? Então, passando agora, né? Agora que a gente já falou do reparo meme ali do Shijima e tal. Deixa eu mostrar pra vocês, gente as novidades aqui da semana. Além do gato que a gente vai fazer depois também e vamos ver quantas gemas que a gente consegue, né? Primeiro a gente tem a nova skin da Pandora do Lost Canvas. Finalmente! Uma skin pra ela. A outra, Pandora Comandante, já tem três skins, quatro skins aí pelo amor de Deus, né? Mas chegou, ó. A mulher... É, né? Pandora veio direto do Baile Funk. Então, vocês já estão percebendo aqui. Será que tem mais animação? Acho que não, né, velho? É, tem algo a ver com aquela skin do... do Saga, né? Do Saga de Sapuri e tal. Então, beleza, né? O Verônica, ele aparentemente já chegou no servidor chinês aqui, pelo que a gente pode ver. E o banner da semana. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui, ó. Não, tá dando sim, ó. Saguinha de Sapuri, tá? Essa semana, gente, a partir de quarta-feira vai rolar dois vídeos aqui no canal todos os dias, tá? Vai ter um vídeo às 11 da manhã e um às 17 horas. Então, o da parte da manhã já tá programado. Eu já gravei. Vai ser vídeo de dica e tal pra vocês que eu já tô fazendo uma lista do que a galera ainda não entende hoje em dia sobre o jogo e eu vou postar esses vídeos durante essa semana e às 17 horas vai ser as minhas 40 invocações diárias no personagem. Lembrando que no primeiro dia eu vou atirar 60. Então, vai ser 60, 40, 40, 40 até pegar. Entende? Ou até eu ficar com alguns fragmentos pra eu poder já rodar o gato full do mês que vem, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir rodar full hoje não e provavelmente não mas eu vou tentar, né? Mas, vamos lá, meus amigos. Deixa eu tirar aqui agora. E é o seguinte. Como vocês sabem eu peguei essa conta aqui com 13... Não, eu peguei ela com 220 gemas, né? E aí, nesse meio tempo eu tentei juntar o máximo de gema e diamante possível antes de chegar no gato full. Vocês viram que eu não não gastei gema no churinha divino, né? Eu gastei... Não, eu gastei e gastei. Mas eu gastei bem pouco. Eu gastei 10 diárias, entendeu? Só pra conseguir alguns fragmentos. E vocês podem ver aqui, ó... Não sei porque meu jogo tá sem som, mas tá até uma musiquinha rolando aí de fundo, né? Mas vocês podem ver aqui que é... Do chura divino do banner dele até o momento, ó... Eu já peguei 73 fragmentos na legião. Então... Era a minha intenção. Eu não ia conseguir pegar o personagem ali que senão eu ia cagar o gato full completamente. Mas, pelo menos... É... Eu peguei alguns fragmentos que eu consegui uns 20 fragmentos durante a semana e vim pedindo na legião desde então. Entende? Então, é aquilo. A gente tem aqui... Ahn... 332 mais 8 mil diamantes. Eu queria gastar esses diamantes aí no gacha de flores. Mas, né? Como eu preciso fazer o gato full aqui primeiramente, o gacha desse mês... É... Não vai rolar. Entendeu? E aí, gente... Eu queria saber de vocês quantas gemas vocês começaram e com quantas vocês terminaram pra gente saber como é que foi o drop rate. Tá entendendo? Então, você coloca... Ah lá, pô... Comecei com 200 gemas. Terminei com 300 e pouca. Coloca aí pra mim que eu gostaria muito de saber. Até pelo fato de eu estar com essa dúvida se eu vou dar sorte ou não hoje. Beleza, meus amigos? Mas, vamos lá. Tá sem som, tá, gente? O jogo, mas... Como eu disse, se a musiquinha tá de fundo aí. Então, tranquilo. Ó, a gente pode ir de 20 a 28. Então, a gente pode pegar 8 gemas. Vamos lá. Vai, já começa bem. Vai, vai, vai. 5. Nossa, velho! Mais da metade? Ai, meu Deus. Eu tô achando que... Eu não vou conseguir rodar full, mas eu acho que eu vou rodar quase. Quando começa bem desse jeito, cara... Agora eu posso ganhar entre 30 e 48. Ou seja, eu posso ganhar até 18 gemas. Vai. 30 pra 48. É, retira o que eu disse. Ai, peguei menos de o quê? Menos de um quarto de... Meu Deus. Nossa, velho. Mas tudo bem. Agora a gente pode ir de 65 pra 88. Porra, vai, vai, vai. Vai, 65 pra 88. 11 gemas. 65 pra 88. Ah! Não vou reclamar, não. Sinceramente, foi mais da metade, se eu não me engano. Então... Ah! Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora eu posso ir de 150 a 188. Então eu posso pegar até 38 gemas, velho. Vai, manda um 180 aí agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. É, velho. Eita. Peguei menos de um terço ali do... É, tá. Tudo bem, tudo bem. Tá. Agora de 240 a 288. Posso pegar até 48 gemas, velho. Vambora. Vai, manda um 280 aí pra compensar até agora, meu querido amigo. Vai, um 280. Vai, vai, vai. Um 280. 280. É, meus amigos, tá? É. Tudo bem. Agora de 330 até 330... Cara, eu posso pegar 58 gemas, velho. Manda um 380, velho. Um 380 agora. Vai, vai, vai. Um 300 e... Meu Deus do céu, cara. 21, meu amigo. Uh, peguei menos da metade. Nossa, velho. Ainda faltou 500 bilhões de gemas pra eu poder... Meu Deus, cara. Nossa, velho. Mas é aquilo. Eu tenho diamante, então a gente vai conseguir fechar esse... Esses 500. Até pelo fato de eu conseguir zerar a torre do selo hoje, né? A torre do selo. A torre do doco hoje. Entendeu? Então, tipo... Vai dar. Vai dar. Por isso aí... Eu tenho plena certeza que... Vai. Vai. Vai muito. Agora eu tô com quanta? 400 e... Nossa, velho. É, gastei uns bons diamantes aqui, hein? Meu Deus. Agora eu não vou nem comprar o pacote, mas não vou comprar só gemas e show. 472. Beleza. Tô com 400... Quanto que eu preciso? É 500, né? Então, gente. Ó, como vocês podem ver aqui, a gente tá na segunda semana, né? Da torre e eu já tô na etapa 9. Por quê? Porque na semana passada, na primeira semana, eu comprei todos os passos. Eu acho que eu gastei 800 diamantes pra comprar todos os passos e consegui fechar a torre nessa semana, na semana do gato. Então, agora em live, quando der 8 horinhas da noite... Ah, não. Hoje eu não faço live, cara. Hoje é segunda-feira. Nossa, velho. Hoje é segunda, meus amigos. Ó, então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou... É... Tentar terminar essa torre aqui rapidinho. E aí eu já volto com vocês pra gente poder rodar esse de 500 e ver quanto deu aí, se deu certo, se deu bom ou não. Beleza? Calma aí. Já volto aí. Pera aí. So you want to see the show You really don't have to be a hoe From the time we was up Psycho. Caso vocês queiram terminar assim sempre na semana do gato, que é a primeira segunda-feira do mês, acaba que você vai gastar 800 diamantes e ainda vai sobrar, eu acho que uns 10 passos. Tá entendendo? Dos... 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 E na segunda semana vai ser dos 200 que você ganha grátis, né? Por atualizar a semana, você vai... Vai sobrar 10, entendeu? Então é bem tranquilo. Vamos fazer os 12 templos aqui. Lembrando mais uma vez, tem vídeo aí no canal, é só colocar lá os 12 templos de Hades que você consegue fazer, ó. Tipo, ó. Um raid aqui, eu tô fazendo 14 mil pontos. Isso aqui ainda tá bem baixo, tá, gente? Mas é o equivalente aqui só pra, tipo, eu já pegar as melhores recompensas aí, tipo, amanhã eu pego essas duas aqui, que é o que falta, né? Até o de 25 ali pra pegar os refinos e valeu. Mas, pegamos tudo e eu não faço a menor ideia de quantos... É... Quantas gemas eu tenho agora, nesse momento. Ó, peguei umas 25. 497. Será que a gente ganhou alguma coisa? Ah, é, né? Tem recompensa semanal, velho. Peraí, tem recompensa do... Ó, essa recompensa aqui do camaradas... Ah, não, é amanhã. Então, beleza. Mas, beleza. A gente tá com 800 diamantes ali, dá pra comprar mais umas gemas, caso precise ali pra fechar algo, né? Então, show. E vamos ver com quanto a gente vai ficar. Voltou o som? Acho que voltou o som, hein? Ih, beleza. Ó, a gente ficou com 502 aqui, tá, gente? E eu posso ganhar até 88 gemas, velho. É basicamente isso, 88 gemas. Vou conseguir tudo isso? Ah, vamos ver, né? Mas, acho que não. Vambora. Vai, vai. Pelo amor de Deus, cara. Vai, me... Cara, me dá 80 gemas agora. Nunca te pedi nada. Nossa, só pra ver um negócio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 80 pra 660. É tipo 80 gemas. 80 gemas em uma semana é um pouco impossível. É porque eu já fechei a torre, mas a gente ia chegar perto, entendeu? Ah, de brincadeira. Eu não vou nem gastar os diamantes. Vou voltar a juntar, né? Pra tentar, pelo menos, fazer metade do gato de flores, né? Os 7.500 diamantes até ele chegar. Mas, é isso, gente. Acho que eu comecei com 332, só que aí eu tinha... Vamos botar que eu comecei com 400 gemas e terminei com 522, entendeu? Dei 22 gemas aí. Então, gente, ó. Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui até o final. E nos vemos na nossa live amanhã, beleza? Lembrando, a partir de quarta, dois videozinhos aqui no canal todos os dias, né? Um às 11 da manhã e um às 17 horas, ou seja, 6 horinhas depois do primeiro vídeo, né? E comentei com quantas gemas vocês começaram, com quantas de vocês fecharam e acho que é isso. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E... É. Vou voltar pro meu system final aqui porque é a vida.